Ao longo desses mais de 20 anos como Gênesis Partner, nós construímos diversos tênis de sucesso. Um desses aconteceu agora na pandemia, onde o importante banco da América Latina tinha o desafio de levar toda a sua operação para a home office. Nós trabalhamos muito numa força-tarefa com o Gênesis Cloud, onde a gente já levou essa operação a um outro nível, possibilitando que todo mundo fizesse atendimento de casa. A gente conseguiu integrar com diversas fontes, diversos métodos e sim, coletar as informações e apresentar tudo numa tela única, num desktop centralizado de Gênesis Cloud. Com isso, a gente conseguiu, então, além de levar esses agentes para casa, a gente conseguiu também melhorar muito o tempo de atendimento. Esse case, sem dúvida, foi um grande sucesso que a gente tem para contar aqui para vocês. Para o futuro, nós acreditamos muito em dois grandes focos. O primeiro que é a parte do autosserviço, mesclada à parte do effortless experience. Então, o autosserviço não é esse autosserviço simples que a gente está acostumado a ver. É um autosserviço onde a gente entende exatamente a necessidade de cada cliente. Além disso, a parte do effortless experience vem para cobrir o restante da demanda. O que seria? É possível, com diversas fontes de dados, inteligência artificial que a gente tem hoje, entender que diversos comportamentos, onde eles se iniciam e onde eles terminam. Mediante isso, a gente pode estar um passo à frente e antever diversas situações ali com o cliente, proficiando o quê? Uma comunicação mais ativa da empresa, com que o cliente não precise nem se dar ao trabalho de entrar em contato. Então, com isso, a gente tem diversos ganhos e, sem dúvida, a gente consegue uma finalização muito maior desses clientes para a empresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.